Por uma igreja sinodal. Comunhão, participação e missão. Agora é tempo de ser igreja. Caminha juntos, participa. Olá irmão, olá irmã. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo. Eu sou Carlos Benalves, agente da Pastoral da Comunicação da Paróquia de Santa Ana no Angelim. E eu sou Larissa Pinheiro, agente da Pastoral de Comunicação do Santuário Nossa Senhora de Nazaré, no Quatraque. Nós estamos aqui para contar um pouco do que aconteceu no encontro de escuta sinodal da Forania Nazaré. Esse encontro aconteceu no dia 27 de março, na Paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Coab. Estiveram presentes os representantes das seis paróquias que compõem a Forania Nazaré. São elas, Santuário Nossa Senhora de Nazaré, Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Paróquia Santana, Paróquia Nossa Senhora do Rosário e Paróquia de Santa Paulina. Você já ouviu falar sobre a escuta sinodal? O Papa Francisco convocou toda a igreja para o momento do sínodo, que significa caminhar juntos, e que acontecerá até outubro de 2023. O tema do sínodo é, por uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão. Assim, ele convida a igreja inteira para se interrogar sobre um tema decisivo para a vida e para a missão. O caminho da sinodalidade é precisamente o caminho que Deus espera da igreja do terceiro milênio. É um chamado muito bonito para todos nós que somos igreja, não é mesmo? O encontro da escuta sinodal da Forania Nazaré iniciou com uma acolhida do Frei Rodrigo, Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que recebeu o encontro. Bem-vindos. E toda a animação, o nosso coordenador, o nosso coordenador da Forania, nós nos alegramos pela sua presença. Deus seja louvado, bom encontro para todos. Amém. Também estiveram presentes alguns padres da nossa Forania, que fizeram a saudação ao povo de Deus. Padre Júnior, da Paróquia de Santa Paulina. Eu só poderia dizer obrigado a cada um e a cada uma que se dispõe a este serviço de conhecer e apresentar a nossa igreja. Vocês estão fazendo um serviço de extrema necessidade que fará um grande bem. Tenham consciência de que o serviço é um serviço de extrema necessidade, de importância para o encaminhamento da nossa igreja. Parabéns a cada um que assumiu esse compromisso, se dispôs e obrigado. O sentimento é de gratidão de que estamos recomeçando e fazendo um caminho bonito como igreja. Padre Rodrigo Gutenberg, reitor do Seminário São João Maria Vianney. Eu sou o padre Rodrigo Gutenberg, reitor do Seminário Arquidiocesano São João Maria Vianney, que é o Seminário Propedeutio da nossa Arquidiocese de São Luís, e vigário paroquial do Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, no bairro do Quatrac. Que nós possamos viver realmente esta experiência de ser uma igreja sinodal, no meio de nossas comunidades, grupos, pastorais, movimentos, para fazer cada vez mais uma arquidiocese forte, atuante na comunhão, na participação, na sinodalidade. Padre Lindomar, administrador paroquial da paróquia de Santana. Eu sou o padre Lindomar, administrador paroquial da paróquia de Santana, aqui vizinha no Angelim. Uma coisa que eu acho muito bonita na nossa igreja, enquanto nós vemos aí uma diversidade de igrejas separadas, nós somos uma igreja una, que caminha de fato juntos. E é muito bonita essa chamada do nosso padre, nosso santo padre, para fortalecermos esta caminhada, de estarmos juntos, caminhando juntos. Que nós, a partir desse sínodo, possamos ainda mais fortalecer este amor, esta caminhada na nossa igreja. Obrigado a cada um e uma de vocês, que deu este sim, tá? Para formar este grupo, que nos ajudará ainda mais no fortalecimento da caminhada desta igreja, que é tão bonita, a igreja católica. Padre Olívio, paróquia de Nossa Senhora do Rosário. Uma alegria juntos, estarmos aqui, vivendo esta experiência da escuta sinodal, e poder dizer que nada é possível, se a luz do Espírito não for nós, não permitirmos que ele haja sobre nós. A luz do Espírito é que nos guia e que nos move. Nunca esqueçamos disso, tá bom? A benção, a benção, a benção, a benção, oh Deus, a benção. Também esteve presente no encontro o Padre Jadson, coordenador arquidiocesano da Ação Evangelizadora Missionária. Então, bom dia a todos, a todas. É uma alegria enorme estar aqui na Forania, na Forania Nossa Senhora de Nazaré, como já foi falado, é uma Forania que tem uma caminhada, e ao mesmo tempo, cria em vocês uma coisa interessante, uma responsabilidade ainda maior. Os elogios, geralmente, criam em nós uma corresponsabilidade ou uma responsabilidade. Eu fico feliz de ver vocês aqui, porque vocês são, como nós estamos aqui tentando animar, vocês também serão animadores em suas comunidades. Mas, primeiro, para que a gente possa animar, é preciso que essa alegria esteja presente em nós. E nada mais é uma alegria do que do reencontro. Agora, só o fato de estarmos aqui, nessa possibilidade de estarmos nos reencontrando, depois de um tempo de tantas privações, estamos retomando com responsabilidade as nossas atividades. Essa caminhada sinodal é uma caminhada apaixonante. Eu tenho me apaixonado ainda mais. E é uma caminhada que nos faz, primeiramente, olhar para fora de nós. É olhar para o meu eu, para a minha vida. Eu me pergunto, como eu posso ser um padre sinodal? Eu tenho que me perguntar como posso ser um pai, uma mãe, um irmão sinodal, um catequista, um missionário, um missionário sinodal. Esse caminho, ele se faz juntos, sem deixar ninguém para trás. E é importante, eu falava sempre, né, Virginia, no momento dos encontros, que se a gente para para pensar, se a gente fica só com as pessoas que estão no caminho, são tão poucas as pessoas que estão no caminho. Jesus realizou muitos encontros que não estavam dentro das margens do caminho, mas estavam para fora do caminho, ou seja, encontros nada mais do que encontros marginais. A experiência sinodal nos chama a ter encontros marginais, com aqueles que estão nas periferias das nossas igrejas, periferias existenciais também, mas periferias eclesiais. Nós temos muitas comunidades em nossos paróquios que são comunidades periferias eclesiais. Então, a responsabilidade nossa é justamente essa, né, se encantar por Jesus. Talvez seja essa palavra forte do sino, né, o reencantar-se, né, o reencantamento. É o esperançar-se, mas sobretudo o reencantar. Esse reencantar-se que, sobretudo, nos faz demonstrar ao outro a nossa alegria de servir, a nossa alegria de estar juntos e dizer assim, olha, vale a pena caminhar juntos, vale a pena caminhar. Estamos aqui para caminhar juntos com vocês. Então, obrigado sempre pela atenção. Após a acolhida, houve a oração inicial, um momento de interiorização e de meditação sobre os sinais da fé cristã. A cruz, a água, o ciro pascal e a bíblia. Também foi intronizada a imagem da padroeira da Forania, Nossa Senhora de Nazaré. Hoje, à luz do Espírito Santo, daremos início ao processo sinodal da nossa Forania, Forania Nossa Senhora de Nazaré. Que possamos deixar Jesus falar no nosso coração e que Maria, nossa Mãe Mestra, nos ajude a fazer esse caminho. O Papa Francisco tem nos mostrado que a igreja precisa se reinventar, que precisa superar suas dificuldades ao longo da caminhada. e todos nós, como batizados, precisamos assumir a missão de anunciar o Reino de Deus no mundo e no coração das pessoas. O Papa Francisco nos pede para que sejamos um, para que nos unamos em missão. E foi para isso que nós viemos aqui hoje. Foi para isso que nós fomos escolhidos aqui hoje. Se somos capacitados, isso Deus sabe. Então, nós estamos aqui hoje com essa missão. Que Deus e Nossa Senhora de Nazaré e Nossa Senhora do Papai do Socorro possam interceder por este momento. E, mais do que isso, que nós possamos vivenciar e seguir aquilo que é a Tua Palavra. Aquilo que devemos ter como missão todos os dias em nossas vidas. Seguir o caminho dEle. E por isso, nesse momento, vamos receber a Palavra de Deus. Tua Palavra é Luz no meu caminho, meu Deus, Tua Palavra é Luz no meu caminho, meu Deus, Tua Palavra é Assim reunidos, eles o interrogavam. Senhor, é porventura agora que ídes instaurar o reino de Israel? Respondeu-lhes ele, não vos pertence a vós saber os tempos nem os momentos que o Pai fixou em seu poder. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo. Dizendo isso, elevou-se da terra à vista deles e uma nuvem o ocultou aos seus olhos. Enquanto o acompanhavam com seus olhares, vendo-o afastar-se para o céu, eis que lhes apareceram dois homens vestidos de branco, que lhes disseram, Homens da Galileia, por que ficais aí a olhar para o céu? Esse Jesus, que acaba de vos ser arrebatado para o céu, voltará do mesmo modo que o viste subir para o céu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Pois essa escuta, nesse momento, convido a todos a partilhar do nosso caminho. Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás, contigo pelo caminho, Santa Maria vai. Por uma igreja sinodal. Comunhão, participação e missão. Nos últimos anos, todos nós vivemos uma pandemia que nos trouxe muita tristeza. Mas mesmo na dor, nossas caminhadas paroquiais seguiram em frente, com a força do Espírito Santo. Cada paróquia da nossa forania fez uma breve recordação da vida da caminhada missionária durante os últimos dois anos. Vamos ouvir? Paróquia Nossa Senhora da Conceição. Eu faço parte da paróquia Nossa Senhora da Conceição do Anil. Sinodalidade, primeiramente, a gente percebe que, etimologicamente, significa caminhar juntos. Então, por um momento, a gente esteve separado, caminhando separado, como pastorais. Mas, no entanto, estavam mais do que nunca juntos, porque Jesus nunca nos abandonou. Quanto à nossa paróquia do Anil, também não foi tão diferente a luta, o empenho, a perseverança. Diante das dores e dos sofrimentos, a nossa paróquia também não esmureceu nessa caminhada. Nós, por exemplo, perdemos muitos paroquianos, pessoas de caminhada. Mas quero dizer aqui que a paróquia Nossa Senhora da Conceição do Anil, também, até agora, não desistiu da sua luta peregrina, nesta caminhada, né? De caminhar junto com Deus. E todos os trabalhos que, assim, foram propostos ao longo desses dois anos, foram realizados com êxito, com entusiasmo, de todos que ali participam daquela paróquia. Obrigado. Paróquia Nossa Senhora do Rosário. A paróquia do Rosário, por ser uma paróquia bem mais nova do que todas as outras, é uma paróquia que passou pelas mesmas dificuldades que todas as outras passaram, né? Mas eu pontuei algumas coisas para mostrar para vocês o que a comunidade teve de luzes e também o que teve de sombras. Como luzes? A primeira luz foi o Cri Jovem. O Cri Jovem é um encontro de jovem que foi formado pela paróquia do Rosário, com o ícone de Nossa Senhora. A outra grande luz que nós tivemos foi a resistência das pessoas na comunidade para se manter firme na sua fé e contrita com Jesus. Isso foi um desafio muito grande, porque é onde você não estava vendo mais o outro, é onde você não podia mais ir na igreja e você sentiu essa dificuldade. Nós tivemos uma luz também interessante. Foi as missas online que tiveram só com o padre e as pessoas de liturgia, tudo muito distante um do outro. E logo depois, um momento muito forte na comunidade, na paróquia toda, foi às quinta-feira, que nós temos a adoração ao Santíssimo. Momento de muito forte para essa paróquia. Outro momento forte que veio acontecer foi que voltando às missas, aí também, logo em seguida, começou a voltar aos sacramentos. E agora nós temos as sombras. As sombras nós tivemos no afastamento das pessoas da igreja. Foi um desafio muito grande. Um momento de sombra também é que foi o aumento das famílias em situação de vulnerabilidade social. E a fome fala mais alto. Santuário Nossa Senhora de Nazaré. Trazemos presente, nesse momento, os 30 anos de caminhada da paróquia Nossa Senhora de Nazaré e também os 30 anos de realização do Sírio de Nazaré do Maranhão. Bem como os três anos da ereção canônica do nosso santuário. Trazemos presente nossas lutas e conquistas ao longo desse tempo. As vidas alcançadas através do anúncio do Evangelho, pelo trabalho missionário de tantos irmãos e irmãs, que na nossa paróquia se dedicam ao anúncio do Evangelho de Jesus Cristo. Mas também trazemos presente aquilo que ainda não foi feito devido ao nosso comodismo, a nossa falta de compromisso. Colocamos aqui o nosso grande desafio atual, que é a construção física do santuário, em meio a esta crise financeira que atravessamos. Mais, ressaltamos a generosidade de todas as pessoas de bom coração, que com suas doações estão permitindo o andamento da nossa obra. Trazemos presente ainda a experiência vivida nesses dois anos de pandemia, onde o nosso santuário, mesmo com restrições, se tornou um lugar de apoio, consolo e luz para a nossa arquidiocese, por meio das celebrações virtuais, de missas de sétimo dia, ofícios e preces, pelo fim da pandemia e o fortalecimento da nossa fé. Paróquia Santana. Assim como todas as paróquias, tivemos muitas dificuldades, vivemos momentos difíceis, tempos muito desesperadores. Sentimos solidão, tristeza e muita falta das atividades presenciais, principalmente das missas. Junto a isso, passamos uma transição difícil do nosso paróquio, mas vivenciada com sabedoria e discernimento. Para amenizar o distanciamento do templo, nasceu a nossa rádio web Santana. Começamos a viver outros tempos, as missas, as novenas, via sacra, oração do terço, eram tudo transmitidos pela rádio. Conseguimos a valorização da igreja doméstica. Voltamos nossas celebrações, aos poucos, seguindo as orientações da igreja e as orientações sanitárias. No final do ano passado, nós tivemos um casamento comunitário muito lindo, um casamento com 14 casais. E esse foi um momento emocionante da nossa paróquia. E assim, estamos retornando com a graça de Deus e a segurança das vacinas. Muito obrigada. Paróquia Santa Paulina Nos últimos dois anos, passamos por momentos desafiadores em nossa paróquia, assim como no mundo inteiro. Perdemos alguns conhecidos, amigos e familiares. Houve também quem perdeu o emprego e quem se afastou por tempo demais. Mas também tivemos crescimento e aprendizagem, alegrias e conquistas. Tais como, lá na paróquia Santa Paulina, tivemos o drive-thru da comunhão, confissões comunitárias, distribuição de cestas básicas. Iniciamos a pastoral beneficente, que dá apoio às pessoas em situação de rua. Fizemos lives para discutir temas diversos, que envolveram todas as pastorais e movimentos da paróquia. Tivemos também a transmissão das missas no YouTube e no Instagram da paróquia. Transmissões essas que continuam até hoje. Tivemos a preparação para a vida matrimonial, no início de 2021, pelo Google Meet. E no final do ano, já presencialmente, respeitando todos os cuidados sanitários. Enfim, sofremos com o desconhecido vírus. Mas também crescemos com a comunhão fraterna daqueles que, de perto ou de longe, não abandonaram a sua fé e nem a nossa paróquia. A paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A nossa paróquia, na verdade, a nossa Foronia, como Arquidiocese, viveu num lugar comum de dificuldade durante esses dois anos. Perdas, dificuldades financeiras, dificuldades pastorais. E uma dificuldade, uma nota muito particular da nossa paróquia foi perdas importantes que nós tivemos. Eu gostaria de pontuar uma, que foi o Diácono Afonso. Que, mesmo nas dificuldades da pandemia, na sua dificuldade de saúde, não deixava de vir aqui assistir aos nossos padres, auxiliar o Frei Franklin na Santa Missa. E, infelizmente, ele foi contaminado e perdeu a sua vida. Mas perdeu fazendo aquilo que amava, que era servir a Deus através do altar. Mas não foram só de dificuldades que nós vivemos. Muitas coisas nós aprendemos. E dois pontos que eu gostaria de pontuar sobre a realidade da nossa paróquia. A primeira é que, quando retornaram as celebrações, no dia 1º de julho de 2020, o fervor, a vontade das pessoas que queriam ir retornar. E, muito importante, que eram aquelas pessoas que mais tinham dificuldade de estar aqui. E a perseverança dos nossos sacerdotes, mesmo com a dificuldade, o medo da contaminação, não deixaram de assistir aquilo que era necessário. No sacramento da unção dos enfermos, da confissão, na Santa Eucaristia. E um outro ponto foi a ideia do Domingo da Caridade. Que é onde as comunidades se reuniam, cada um na sua comunidade, para, num domingo do mês, arrecadar cestas básicas e fazer um mapeamento dentro da nossa paróquia daquelas famílias, pessoas que estavam em situação de vulnerabilidade e precisavam de uma ajuda. A pandemia nos machucou, mas também nos ajudou a crescer. E a paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro saiu com mais desejo de ser unida e caminhar dentro dos sacramentos e na unidade para um caminho junto da cruz de Cristo. O encontro da escuta sinodal seguiu com a leitura orante do texto bíblico Atos dos Apóstolos, capítulo 10 ao capítulo 11, versículo 18. Eu sou Flávio, sou padre da Arquidiocese, aqui da paróquia Santuário Nossa Senhora de Nazaré. Nós estamos, então, lendo, ouvindo e escutando um texto que o Papa com a comissão propuseram para a nossa reflexão, a escuta. Esse texto faz parte, então, da escuta das escrituras. De um lado, a conversão de Cornélio, que é a adesão à fé, a palavra que chega à sua casa e ele adere. Mas a conversão de Pedro também. Duas coisas que Pedro precisa aprender. Qual foi a primeira? Primeira, Deus não faz distinção entre pessoas. E a segunda, a palavra deve ser anunciada a todos, porque todos são destinatários da salvação trazida por Jesus. Agora, o que esse texto diz para vocês, para nós nessa caminhada, enquanto igreja? O texto me diz que nós devemos ser dócil à voz do Espírito Santo, mas, de algum modo, ele também nos diz, de maneira implícita, que nós devemos ter cuidado com a voz dos homens naquilo que diz respeito à tradição ou tradicionalismo. Acho que esse texto também nos faz refletir que, para ouvirmos a voz de Deus, precisamos estar em oração. Tirar um momento para a oração, daí sim conseguiremos ouvir e distinguir a voz de Deus. É, assim, o texto me chamou a atenção no sentido do diálogo. Porque ouve o anjo teve que, Deus, o Espírito Santo que chamou, que anunciou, então, teve que suscitar no Pedro um diálogo e uma saída para haver uma mudança. Eu acho que isso é importante para a nossa igreja hoje, dentro das nossas paróquias e comunidades, no sentido do diálogo, Entre as nossas pastorais e movimentos Para a gente poder caminhar junto Eu vejo como as palavras que estão aqui Nessa estrada A questão da escuta Que os personagens da leitura Eles, os dois souberam escutar A mensagem do Espírito Santo A partir disso A questão do discernimento Escutar e discernir o que de fato Jesus Cristo era a mensagem de Deus Naquele momento para cada um deles E isso vem para cada um de nós também E aí a questão da nossa missão A missão que eles tiveram Naquele episódio E nós também temos uma missão É por isso que nós estamos aqui Para cumprir, para escutar, discernir E cumprir essa missão Na nossa vida, nessa nossa caminhada Enquanto católicos As duas palavras Que me chamaram Que eu acho que essa leitura Envolve a obediência E o ouvir Hoje a gente ouve Mas a gente quer que Deus faça A nossa vontade E a gente não quer obedecer A gente às vezes Se mete primeiro numa enrascada E depois diz Senhor me salva A gente não pergunta Não pergunta para Deus Se é bom a gente Ir pelos caminhos Que a gente Constrói às vezes para nós mesmos Então ele ouviu E obedeceu Ele reluta um pouco Como às vezes a gente faz Às vezes a gente também Resiste Mas eu acho que Na escuta e na obediência Eu acho que é um chamado Para nós Enquanto cristãos E nesse momento De escutar a igreja E sair Eu acho que é um grande momento Para a gente refletir Ouvir e obedecer A gente até tem muita disposição Para a conversão A gente até fala muito E chama muito a conversão Eu acho que aquilo Que a gente ainda falha É não acolher a conversão Do outro Como uma moção do espírito O outro se converte A partir do lugar Que ele está E não a partir Do lugar que você está Às vezes a gente avalia A conversão do outro A partir do nosso lugar Às vezes a gente quer Que o convertido Já comece a caminhar Conosco A partir do nosso lugar E não a partir Do lugar dele Por isso Nós somos chamados A esse redimensionar Da nossa fé Para nos tornarmos Abarcadores Daqueles que estão distantes E às vezes Até dos que estão dentro Principalmente Para a gente Tomar uma nova dimensão O que é conversão? O que é que nós Precisamos restaurar? O encontro Seguiu com algumas orientações Sobre o que é o sínodo Quais elementos Compõem o cartaz E orientações Sobre a caminhada sinodal Eu sou Eugênia E neste grupo grande Que somos nós E mais outros Estamos também juntos Nessa equipe de animação Na parte de assessoria Essa primeira parte Importantíssima Acho que vocês Talvez já tenham tido acesso Mas é a compreensão Da logo Do sínodo 2021-2023 Uma grande árvore Majestosa Cheia de sabedoria E luz Atinge o céu Sinal de profunda Vitalidade e esperança Ela exprime também A cruz de Cristo E traz consigo A Eucaristia Que brilha como o sol Olha que beleza Os amos horizontais Olha só A grande árvore Se abre como mãos Ou asas Que sugerem ao mesmo tempo O Espírito Santo E aí debaixo dessa árvore Tem uma multidão Que está num movimento Uma referência direta A etimologia Da palavra sínodo Que significa Caminhar junto Na mesma direção As pessoas estão unidas Pela mesma dinâmica E respiram Da árvore da vida A partir da qual Iniciam Sua jornada Quinze silhuetas Resumem Toda a humanidade Em sua diversidade Sua diversidade É palavra importante De situações De vida De gerações E origens Essa diversidade Essa singularidade Do ser humano É uma riqueza É dom É graça Deus não fez Ninguém igual A ninguém A grande pergunta é Como aquele caminhar Que institui a igreja Aquela igreja Que é sinal de caminho Caminho de Jesus Caminho, verdade e vida A igreja que é fundada Por ele Que é enviada Para dar testemunha Daquilo que ela experimenta Daquilo que ela vivencia Que é chamada Ser luz e sal No mundo Que é convocada Enviada Juntas Não é cada um No seu tempo Não é cada um Da sua forma de pensar Como é que esse caminhar Junto Se expressa A nível local E a nível universal Esse caminhar junto É o que permite A igreja Anunciar o evangelho Em conformidade Com a missão Que lhe foi confiada O caminhar juntos Aquilo que dizia É o grande desafio Para nós Igreja Dando testemunho Daquilo que nós Acreditamos Então Depois dessa dupla De irmãos Chega a minha vez Patrícia Gente Eu sou da Forania São Luís Rei de França Eu estava comentando Ali com a irmã Rosa Antes do Padre Flávio Falar Que é realmente Essa Forania É uma Forania Que espelha As outras Não só Por vocês estarem E escutarem Mas também Pela diversidade Que vocês já estão Caminham muito A frente de nós Então Parabéns A vocês que fazem Parte dessa Forania E hoje vocês vão Escutar muito Falar sobre caminho Caminho sinodal Caminho Caminhar juntos Então Esse caminhar juntos Esse apelo Que o Papa faz Para que a gente caminhe E insira Nessas águas Mais profundas Parte de cada um De nós Nesse contexto Que a igreja A sinodalidade Ele representa A via Mestra da igreja Quando a gente faz Esse caminhar junto A gente precisa De o que? Uma Conversão E essa conversão Ela depende De cada um De nós Ela depende De você É você Que tem que fazer Esse processo Não é o padre Por você Todos nós Somos chamados A caminhar Todos nós Já caminhamos Mas somos chamados A ouvir O grande defeito Nosso Enquanto ser humano É a escuta O encontro Contou com A assessoria Da equipe Arquidiocesana De animação Sinodal Estiveram presentes O padre Flávio Collins Eugênia Collins Patrícia Soeiro Karine Ferreira Lurdinha Nunes Domiciana Reis Irmã Rosa Conceição Silva Conceição Riuli E Ana Célia Foi realmente Uma manhã De muito um são E conhecimento Sobre o processo De escuta Sinodal O Papa Francisco Faz um convite A todos nós Refletir como Estamos caminhando juntos Ou seja Nos convida A participar Do Sínodo 2021-2023 Que terá o tema Por uma Igreja Sinodal Comunhão Participação E Missão Mas afinal O que é sínodo? A palavra sínodo Significa caminhar juntos Normalmente O sínodo Dos bispos Costuma ser Um evento Convocado Pelo Papa Para se discutir E apresentar Orientações E indique quais rumos A Igreja deve seguir Em determinado assunto Por uma Igreja Sinodal Comunhão Participação E Missão Na segunda etapa Do Encontro Sinodal Da Forania Nazaré Os participantes Puderam vivenciar O processo De escuta Reunidos em grupos Por paróquia Nossos irmãos Experimentaram O processo Que será vivido Em cada comunidade Das nossas paróquias Fique atento As orientações Da sua paróquia Sobre como serão Os encontros Do sínodo Aí perto de você Cada paróquia Deve organizar Uma missa de envio E apresentar E apresentar A equipe paroquial Da escuta sinodal Depois Acontecerão Os momentos De escuta Onde todo O povo de Deus É chamado A falar Sobre a igreja Que queremos Para o próximo milênio Todos os relatos Das paróquias Serão enviados Para a Arquidiocese Que por sua vez Encaminhará Para a CNBB Depois Essas contribuições Chegarão ao Vaticano Para o sínodo Dos bispos Em 2023 Vamos ouvir Alguns depoimentos Dos participantes Do encontro Sobre a escuta sinodal Meu nome é Alain Sou do Santuário Nossa Senhora de Nazaré Do Quatraque A primeira impressão Ela está muito boa Porque realmente A gente Durante esse dia Teve a noção Do que o Papa Quer com o sínodo Quer realizar com o sínodo Quer ouvir As necessidades Da igreja Ouvir cada um de nós Nossas dificuldades Nossos Aquilo que ainda Nos impede De caminhar juntos Dar passos juntos Então A primeira impressão Ela realmente Está ficando Muito boa Para mim Porque Eu pude entender Agora Qual é O objetivo Do sínodo Porque ainda não havia Entendido isso Mônica Coutinho e Leal Paróquia do Rosário João de Deus É uma oportunidade De retomada Aos nossos trabalhos Da igreja E É esse reencontro Com os outros Quantas pessoas Que a gente não via Devido a pandemia Mas devido a pandemia Há também Um incentivo De a gente voltar Com mais ânimo Com mais fervor Com mais agradecimento Meu nome é Flaviano Eu sou da Paróquia Santa Paulina E eu fiz uma fala Sobre o sínodo E eu acho que o momento É espetacular Para a gente voltar A nossa igreja Para caminharmos juntos Para trabalhar Para trabalhar cada pessoa Cada comunidade Cada ação A nossa igreja é linda As pessoas dela São lindas E o nosso Jesus Cristo É mais lindo ainda Então esse momento É para voltarmos Todo mundo Para vir Todo mundo Para a missão Para ser chamada E para ser escutada Meu nome é Caroline Eu sou da Paróquia de Santana E o encontro Que estamos fazendo Aqui hoje É um encontro De uma importância Muito grande Para a igreja Para a vida Em comunidade A vida pessoal Porque a igreja Se coloca Na posição de escuta E uma vez Que ela para Para ouvir Ela vai descobrindo Novos rostos Ela vai Dando espaço Para novas construções Estamos fazendo Um processo Como Pedro Que Pedro Na palavra de hoje Ele desconstruiu A ideia Que ele tinha De conversão Então Ele nos chama A atenção Para isso Para que nós Também possamos fazer Essa Essa desconstrução Do que é realmente Mudar De que maneira Em quem Que nós podemos mudar Mas Como deve ser feita Essa nossa Abertura A partir da palavra Meu nome é Keivson Sou da Paróquia Nossa Senhora da Conceição Do Anil E a impressão Que eu tenho Deste sínodo É que A nossa igreja católica A partir dele Vai começar A viver O que era antes Católicos Sendo verdadeiramente Católicos E A coisa mais importante Desse sínodo É a escuta A escuta Dos irmãos E compreendermos As nossas dificuldades Para melhorarmos E sermos Autênticos Católicos Me chamo Deus Ver realmente O que é o sínodo Na nossa paróquia A gente Realmente Viver O que ele está pedindo Gostou Dessa boa notícia Que contamos Para você? Então compartilhe Também Nas suas listas De contato E participe Do processo De escuta Sinodal Na sua comunidade E na sua paróquia Essa é uma produção Da Pastoral Da Comunicação Da Foraninha De Nossa Senhora De Nazaré Arquidiocese De São Luís Do Maranhão Por uma igreja Sinodal Comunhão Participação E Missão Por uma igreja Sinodal Comunhão Participação E Missão Agora é tempo De ser igreja Caminha juntos Participar